Salve galera, vamos chegando aqui pra esse boletim especial falando um pouquinho de Palmeiras, uma semana de Copa do Mundo que se encerrou, tá se encerrando hoje especificamente, mas a gente tem que falar também um pouquinho de Palmeiras que é o conteúdo do canal também depende bastante disso, a gente traz aqui as principais notícias do Verdão pra vocês dessa semana, mas por isso mesmo eu já peço pra você ir deixando o seu like aqui nesse vídeo, se você é novo no canal se inscreva aí, não se esqueça de ativar o sininho e considere tornar-se apoiado do canal, a partir de seis reais você já ajuda, aí na descrição tem um link, a gente pede essa ajuda pra todos vocês aí pra que a gente possa continuar vindo sempre firmes e fortes aqui trazendo os conteúdos do Verdão e também lembrando que todas as notícias do Palmeiras você também acompanha pelo OneFoot, o melhor aplicativo de futebol que existe, aponta o celular pra esse QR Code que tá aqui na tela ou clique no link que tá aqui na descrição e tem acesso ao melhor aplicativo de futebol que existe, notícias, informações, estatísticas, você pode acompanhar um resumo também do que foi a temporada 2022 do Palmeiras, tudo aí na palma da sua mão, além disso você fica sabendo das notícias de mercado, das projeções aí pra temporada 2023 também, então não perca nada, baixa aí OneFoot porque eu garanto que você não vai se arrepender. Bom, vamos lá, vamos começando então falando das renovações de contrato que o Palmeiras teve nessa semana, o Palmeiras renovou com o zagueiro Luan até o final de 2024, o Luan que tinha contrato até o final do ano que vem, agora tem aí mais dois anos de contrato com o Palmeiras, se junta aí alguns jogadores como o Mike, Marcos Ocho teve o contrato renovado até o final do ano que vem, mas também pode ter o contrato renovado por mais tempo, o Rafael Veiga também renovou o contrato nessa semana, acertou um novo vínculo até dezembro de 2026 e o goleiro Marcelo Lomba renovou mais uma temporada aí, então o Palmeiras vai mantendo essa base, a base do time que foi campeão brasileiro em 2022, um time que é bastante forte, bastante competitivo, então uma das coisas que o Abel Ferreira valorizar muito é a continuidade do elenco, isso aí o Palmeiras está garantindo pelo menos até o final do contrato aí do Abel Ferreira, que aqui se encerra em dezembro de 2024 também, né? Outra renovação importante que foi publicada, na verdade o contrato do Piqueires já era até o final de 2025, porém por uma questão de legislação brasileira, o primeiro contrato tinha que ter um prazo menor do que o acertado, o contrato do Piqueires na CBF estava registrado até ali em janeiro de 2023, agora valido até o final de 2025, já era o acordo que tinha entre as partes, era o contrato vigente realmente com o Palmeiras, mas o registrado na CBF agora é esse contrato também, e detalhe, o Piqueires ganhou uma valorização salarial, então o contrato mantém o mesmo prazo, mas o salário que ele estava recebendo agora recebeu um aumento, então o jogador aí valorizado pelas boas atuações que teve aí no final dessa última temporada. O Palmeiras que também, já pensando na temporada 2023, iniciou aí o processo de teste do sistema de reconhecimento facial na entrada ali do Allianz Parque, os sócios do Palmeiras nesse momento estão sendo convocados para fazer o cadastro das suas imagens e para acessar o clube social a partir de agora vai ter que ter esse reconhecimento facial, é a etapa de teste aí do Palmeiras que pretende utilizar esse sistema já no Campeonato Paulista na entrada dos jogos no Allianz Parque, então o Palmeiras começa a se mexer, o contrato já estava assinado, agora começa a fase de testes e quem sabe aí durante o Campeonato Paulista todos os torcedores tenham que entrar usando o reconhecimento facial para assistir os jogos do Palmeiras. Então, uma notícia aí que envolve a entrada dos torcedores, essa medida visa combater a ação de cambistas, né? Se a gente fala de temporada 2023, o Palmeiras divulgou nessa semana mais informações de como vai ser essa pré-temporada. Então, passando o resumo aqui para vocês de como vai ser. O elenco vai ficar de férias até o próximo dia 15 de dezembro, completando o mês de férias, retorna às atividades físicas em casa, monitoradas de forma online pelo Núcleo de Saúde e Performance. Então, eles vão usar uma cinta ali que vai medir a intensidade, o trabalho que eles estão fazendo nos treinamentos, para poder passar um feedback para o Núcleo de Saúde e Performance, que vai ali acompanhando e vai orientando os atletas. Também haverá sessões de treinos coletivas, mas também de forma online. Então, o Palmeiras só se reapresenta na academia de futebol no dia 2 de janeiro. E aí, já espera-se que tenha ali um nível físico um pouco melhor. Aí, o Palmeiras vai ter alguns jogos, treinos aí nos dias 5, 8 e 11 e estreia no Campeonato Paulista ou no dia 14 ou no dia 15 de janeiro. A Federação Paulista ainda não divulgou as datas. E os jogos, treinos do Palmeiras em janeiro serão os seguintes. No dia 5 de janeiro, o Palmeiras vai enfrentar a equipe do Suzano às 10 horas da manhã. No dia 8, dois jogos. Um às 10 horas da manhã contra a equipe do São José e outro às 4 da tarde contra o Desportivo Brasil. E no dia 11, também dois jogos. Um às 10 horas da manhã contra o São Bernardo e outro contra o Monte Azul às 16 horas. Então, o Palmeiras vai fazer uma força aí para poder chegar bem preparado técnica e taticamente para essa partida contra o São Bento e poder iniciar bem essa pré-temporada aí. Essa temporada 2023, me perdõem, do Verdão com nível de preparo ali físico, técnico e tático já elevado. Então, vamos acompanhar. Vamos ver se vai, como é que o Palmeiras vai entrar, então, para essa temporada 2023. Mas essa daí é o planejamento do Verdão, tá? Falando um pouco sobre a Bel Ferreira. O técnico foi homenageado nessa semana pelo governo de São Paulo, recebeu uma medalha de mérito esportivo lá no Palácio dos Bandeirantes. O Abel Ferreira aí recebeu do prêmio, já é cidadão paulistano e agora recebe essa honraria aí do governo do estado. Ele agradeceu bastante aí ao Palmeiras, né? Agradeceu, falou desde o porteiro até a presidente do clube. Todos têm participação nessa conquista, nessa medalha que ele recebeu, nessa honraria. E ele também agradeceu bastante, em especial aos jogadores do Palmeiras, que fizeram um excelente trabalho e fizeram, permitiram com que ele pudesse estar aí recebendo essa medalha, né? Então, o Abel Ferreira aí, mais uma vez, homenageado agora pelo governo do estado de São Paulo. Um troféu, uma medalha merecidíssima, né? Bom, passando aqui então agora um pouquinho também do futebol feminino do Palmeiras, que está aí na semifinal do Campeonato Paulista. O Palmeiras que venceu a equipe do Esporte Clube São Bernardo nesse último meio de semana por 5x0 e agora vai para a semifinal do Campeonato Paulista Feminino. E as semifinais foram divulgadas nas datas aí nessa semana. O jogo de ida no dia 8 de dezembro, às 21h30, lá na Fonte Luminosa, mando da Ferroviária. E no dia 12 de dezembro, às 21h30, na Arena Bareri, o Palmeiras vai ter o jogo de volta aí contra a Ferroviária. Lembrando que os jogos aí acontecem numa quinta e numa segunda-feira e o Campeonato Paulista tem um regulamento simples. Se o placar estiver igualado, o placar agregado estiver empatado ao final do segundo jogo, a partida vai ser decidida nos pênaltis. As finais estão a princípio agendadas para os dias 15 e 21 de dezembro, tá? Lembrando para vocês que quem tem o One Football pode acompanhar os melhores noites do Campeonato Brasileiro, da Libertadores e da Copa do Brasil, cinco minutos após o término da partida. Então, quer chegar bem preparado para a temporada 2023? Não é só o Verdão que tem que se preparar. Você, torcedor, também. Prepare aí a garganta, prepare o coração e prepare também o seu celular. Baixe aí o One Football para você não perder absolutamente nada do nosso Verdão na temporada 2023, que promete ser mais uma temporada brilhante desse elenco comandado pelo Abel Ferreira. Então, aponta o seu celular para esse QR Code que está aqui na tela ou clique no link que está na descrição e baixe aí o One Football. E lembrando, acabou a Copa do Mundo, o Campeonato Alemão tem uma pausa aí, mas em janeiro a Bundesliga volta e volta com tudo. E só no One Football você acompanha os jogos ao vivo e de graça aí na palma da sua mão. Então, um dos melhores campeonatos do mundo para os melhores torcedores do mundo, que são vocês, torcedores do Palmeiras. Então, baixe aí o One Football para você não perder absolutamente nada, tá? Então, é isso aí, pessoal. Vamos encerrando aqui mais um boletim do Palmeiras, pedindo sempre para você deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e ativar o sininho para não perder nada. Sempre que alguma coisa subir aqui no canal, uma live ou um vídeo como desse do Boletim do Palmeiras, você receberá uma notificação se você tiver o sininho ativado. Então, vai lá. É um clique só, dois cliques, na verdade. É na inscrição e depois o sininho. Então, faça essa ajuda aqui para o canal do Paulo Massini. E você também pode ajudar tornando-se apoiador. Aqui na descrição tem os links. A partir de R$ 6,00, vocês já ajudam demais. O canal do Paulo Massini continua vindo firme e forte todos os dias aqui falando para vocês sobre Copa do Mundo e também sobre o nosso Verdão. Beleza, pessoal? Então, agradeço demais a audiência de vocês. Em breve, retornamos aqui com mais notícias da Copa e também do Verdão. Grande abraço a todos. E talvez seja o que vocês já acham.